Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Maicon pode deixar o Corinthians para jogar no Flamengo. Notícia agora à noite dessa segunda-feira. E eu também vou te contar um bastidor sobre o dia-a-dia de Antônio Oliveira que eu consegui colher com um ídolo do clube. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Essa ninguém esperava. O jornalista Tiago Fernandes, lá da Band TV de Minas, ele publicou uma notícia agora à noite, na noite dessa segunda-feira, de que o Flamengo está negociando a contratação do volante Maicon, do Corinthians. Só que o Flamengo está negociando diretamente com o Shakhtar Donetsk, que é quem detém os seus direitos econômicos. O Corinthians, nesse momento, detém os seus direitos federativos. Ele está emprestado ao Corinthians até o fim dessa temporada. E vejam só, o Corinthians pagou 500 mil euros para permanecer com o Maicon por mais uma temporada. O Maicon vem renovando o seu contrato desde que ele conseguiu a liberação da FIFA por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia. Ele conseguiu essa liberação no primeiro momento. Depois, o Corinthians teve que negociar uma extensão do seu contrato. Nunca foi interesse do Maicon retornar para o futebol ucraniano. Mas é claro que o Shakhtar queria ressarcimentos, à medida em que o contrato de empréstimo dele ia sendo renovado. Na última renovação, inclusive, estava um pouco mais difícil, porque o Shakhtar queria vender. Um valor de mercado avaliado a 7, 8 milhões de euros. E é óbvio que o Corinthians não tinha esse valor, conseguiu negociar mais um tempo de empréstimo, ganhou mais um tempo do Maicon aqui. E vejam só, o Maicon já passou muitas fases de altos e baixos desde que ele retorna ao Corinthians no ano passado. E ele teve um problema de lesões, depois não performou tanto assim, acabou perdendo espaço no time. E talvez ele esteja vivendo hoje o seu melhor momento desde que ele tenha retornado. E justo agora, quando ele encaixou no time, quando eu bradava aqui, que o Corinthians não tinha um segundo volante, não tem um homem de meio campo que possa fazer a função do Maicon, só o Maicon, e que não dava para depender apenas do Maicon. Pois bem, agora o Corinthians pode se ver sem o Maicon, inclusive. Por quê? Porque o Flamengo está negociando diretamente com o Shakhtar uma aquisição de compra. E se o Flamengo conseguir emitir uma proposta que o Shakhtar aceite, ele simplesmente comunica ao Corinthians, o Shakhtar Donetsk. Que é o que deve acontecer, gente. A janela fecha em dois dias. Fecha no dia 7. Nós já estamos aqui, já estou publicando esse vídeo, no dia 5 de março, dia 7 fecha a janela. Então o Shakhtar vai avisar ao Corinthians, ó, eu tenho uma proposta aqui de compra. E como o Corinthians tem a opção de compra, vai caber ao Corinthians igualar ou superar a proposta ou não. E aí o Corinthians vai ter que ter esse valor, né, que eles vão acordar lá, sei lá, o valor que o Shakhtar vai definir como um valor de compra do Maicon. E o Corinthians vai ter que arcar com essa compra do Maicon se quiser permanecer com o volante. É um valor que o Corinthians não estava pensando em gastar, tinha outras prioridades, estava tranquilo com o Maicon aqui até o final da temporada pelos seus 500 mil euros que já foram pagos. Era isso. Só que nesse momento aconteceu um imprevisto. Porque o Flamengo que está negociando, ou está em vias de negociar, o Thiago Maia com o Inter, parece que a negociação até esfriou. Mas é fato que o Thiago Maia perdeu espaço. Está precisando de um jogador que faça essa função também de segundo homem ali no meio de campo. O Tite conhece muito bem o Maicon. O Tite indicou, o Tite pediu. E se tem um time que pode chegar no Shakhtar ou em qualquer outro clube e dizer ah, é quanto? Cinco, seis, sete, oito milhões de euros, me dá que eu quero. É o Flamengo. E o Corinthians vai ter que ou igualar a proposta, ou superar a proposta, ou perder o volante. Não vejo muita saída nesse momento. Porque se o Flamengo quiser negociar com o Shakhtar e quiser o valor, ou o Corinthians iguala, ou vai perder o volante. Cara, que loucura. Eu acho uma perda significativa. Porque assim, o Maicon é jovem, né? O Maicon tem 27 anos, se eu não me engano. E repito, ele estava performando bem agora no começo com o Antônio Oliveira. Ou seja, ele tinha uma perspectiva muito positiva no time. Primeiro, que é um titular da equipe. Segundo, que a gente está vendo só agora um pouco daquele Maicon que a gente sabe que saiu daqui muito cedo, mas que tem um volante canhoto, meio campista, que chega mais à frente. Com o Antônio ele mudou, inclusive o seu posicionamento. Ele está pisando mais na área. Está fazendo gols. É o melhor momento dele desde que ele voltou para o Corinthians. E justamente agora, chamou a atenção, né? Exatamente por esse momento, potencializado pelo Antônio, chamou a atenção do Flamengo que está negociando junto ao detentor dos seus direitos econômicos. Então o Corinthians está amarrado. Porque essa negociação, Flamengo e Shakhtar, ela acontece. A única prerrogativa, o único trunfo que o Corinthians teria nesse negócio é que ele tem a opção de compra. Então ele precisa ser comunicado por contrato. só que ele vai ter que bancar um valor que o Corinthians ou não estava preparado para arcar ou, obviamente, não vai ter para pagar nesse momento. Que pepino! Porque aí, a janela está fechando. E aí o Corinthians vai perder um titular do seu time e vai precisar repor. E vai repor como? Com quem? Aonde? Com que dinheiro? Um volante, com as características do Michael, muito elogiado pelo Antônio Oliveira nas últimas entrevistas, um jogador versátil, um jogador polivalente, um jogador técnico, bom de grupo, identificado com o clube, onde o Corinthians vai achar um volante agora igual a esse? Que problema arrumou o Corinthians? Não arrumou, né? Arrumaram para ele. Bom, gente, quero falar também sobre outra coisa. Antônio Oliveira, nos bastidores da vitória sobre o Santo André, proferiu algumas frases motivacionais que resultaram, inclusive, na vitória, na Bacia das Almas, lá no finalzinho, com o gol do Pedro Raul, que manteve o Corinthians com esperanças no começo do sábado, que depois, né, acabaram se encerrando essas esperanças porque a Inter de Limeira venceu o Ituano. Mas naquele momento, o Corinthians precisava fazer a sua parte, que era de buscar o resultado, buscar uma vitória. E o Antônio deu um depoimento muito forte, muito forte, que resume um pouco do que a gente está percebendo dentro de campo, dessa sinergia entre comissão técnica e elenco. Se liga. O que eu vos quero dizer é dar-vos os parabéns. Continuem a acreditar porque se vocês são bons, não tudo fazem. Eu tenho tido, e já confidenciei isso com os meus colaboradores, que tenho tido das três semanas ou mais um mês mais felizes da minha vida porque encontrei, para além de gente de grande qualidade, encontrei gente com a enorme vontade de aprender, de querer crescer e tornar-nos cada vez melhor em termos individuais e atleticos. Parabéns a todos e um salve-nos a todos vocês. Deu liga, né? Deu liga. O Antônio está muito feliz de estar onde está e isso se reflete no campo. ele está muito empolgado, ele conseguiu convencer o grupo de que ele é um bom profissional e ele conseguiu trazer o grupo para si. Isso está muito claro. Inclusive, na prática, porque ele recupera alguns jogadores e, obviamente, alguns recém-chegados já se sentem à vontade com ele. E aí a gente pode citar o Pedro Raul que fez gol, o Rodrigo Garro, então vou fazer um vídeo mais adiante só sobre o Rodrigo Garro porque é impressionante. E desde que o Antônio Oliveira chegou, ele tem esses números aí. desde que ele chegou, ele tem esses números para você ter uma ideia da representatividade que traz ou que trouxe o Antônio Oliveira desde que ele chegou ao Corinthians. Claro que o exercício é meio lógico. Se ele chegasse antes, o Corinthians provavelmente estaria na fase eliminatória do Campeonato Paulista. Não aconteceu. Agora, ele vai ter tempo para trabalhar e preparar o Corinthians dentro dessa reformulação para as próximas competições. Eu conversei com o Fábio Santos e aí já anuncio aqui que em breve você vai ver no podcast que eu tenho com o Denilson Show uma entrevista muito bacana sobre o Fábio Santos. Sim, ele responde e fala sobre o Vitor Pereira, porque ele falou inicialmente do Vitor Pereira, o Vitor Pereira deu entrevista rebatendo e agora ele fez uma tréplica. Mas assim, bom, vou deixar para você escutar o podcast na íntegra, sempre uma ótima resenha, uma ótima conversa. Fábio Santos que está sendo comentarista aí da KZTV. E aí eu perguntei porque num determinado momento da entrevista estou dando um spoilerzaço aqui, mas vamos lá. O Penta me autorizou. Na verdade, nem me autorizou, mas eu estou falando. Estou revelando aqui para vocês. Eu perguntei sobre o trabalho do Antônio e ele fala assim, pelo que o pessoal está falando, realmente o trabalho está muito bom. Aí eu interrompi e falei assim, opa, pelo que o pessoal está falando, então assim, Fábio, me fala aí, você tem contato com o elenco que você jogava até pouquíssimo tempo. O que o pessoal tem dito do Antônio Oliveira? E aí ele usou as seguintes expressões, que é um cara que está muito afim, está muito afim, mas que você vê a diferença no trabalho, no dia a dia. Ele e da comissão. Os jogadores estão muito empolgados, muito entusiasmados, muito satisfeitos com o que eles estão vendo não só no discurso, no trabalho. Que é um cara que no trabalho do dia a dia tem entregado novidades, posicionamentos, recomendações, orientações, que está muito legal. Que os jogadores estão muito empolgados com o que eles estão recebendo da comissão técnica e do próprio Antônio Oliveira. Gabriel Barbosa, eu senti hoje numa conversa que eu tive com a diretoria do Corinthians, e se o Gabriel Barbosa quiser jogar no Corinthians, o Corinthians está assim para ele, de braços abertos, é um grande jogador eu ouvi falar, era o nosso primeiro reforço que a gente queria, é um jogador que se quiser vir pelo salário, só pelo salário, que aí o Corinthians não vai me apagar por ele também, o Corinthians está de braços abertos. Então, não tem informação de negociação porque eu não invento informação, não existe negociação hoje entre Corinthians e Gabigol, mas tem uma informação importante, que eu considero importante como jornalista, eu sei avaliar se uma informação importante ou não é. Qual a informação importante? Não há rejeição nenhuma, zero, do Corinthians pelo Gabigol pelo que ele fez, porque ele fez, ele fez, foi por causa dele, dele, somente dele que ele não é jogador do Corinthians. porque Corinthians e Flamengo estavam assim, estava assim. Então, agora, importante para vocês, importante para vocês, o Gabigol é santista, sim. Eu lembro que ele, quando ele morava lá em Diadema, ele falava que era santista, enfim, mas também não importa, o Luan era corintiano e não fez nada. Aí o Gabigol teria que ser no meio do ano, pré-contrato, por salário, enfim, mas eu acho, eu percebi que há um interesse, que há um interesse que tinha me falado, que tinha, né? Mas eu percebi pelos elogios que a rejeição é zero, é zero, tá? É zero. e se o Gabigol quiser jogar no Corinthians, tem tudo para jogar, porque o Corinthians paga para ele um salário maravilhoso, viu? Tá? Está disposto a pagar para ele um salário maravilhoso, tá bom? Mas aí, mas aí, vai depender, claro, do Gabigol de novo e se depende do Gabigol, eu não crio muitas esperanças. Eu não estou aqui para iludir ninguém, né? Eu estou aqui para informar, estou falando que o Corinthians me disse hoje, a diretoria, que ele é muito bom e se ele quiser jogar pelo... Simplesmente o Corinthians ter que pagar um salário, o Corinthians aceita, um salário bom, tá? Que era o sonho do Corinthians, que foi a primeira tentativa do Corinthians. O Corinthians gostaria que ele fosse o primeiro reforço da gestão Augusto Melo, tá? Então é isso, velho. Já falei do Gabigol. Deixa eu falar do Paulinho que eu acho importante. Paulinho, está treinando bem, está agradando ao técnico Antônio Oliveira. Paulinho está agradando a diretoria pela postura como jogador experiente, como líder dos mais jovens. Paulinho, está agradando, está agradando. Comissão técnica, está agradando a diretoria. e o Corinthians, se o Paulinho render o mínimo que se espera, ele renova com o Corinthians. Essa é a informação muito importante, viu, gente? Tá? Essa é a informação muito importante. Olha só, o Paulinho vai ter uns dois meses aí para mostrar serviço. Se ele for bem, o Corinthians renova o contrato com ele. O Corinthians já recebeu e aí que a informação é a melhor de todas, né? Digo nesse caso. O Corinthians, 5 mil pessoas ao vivo, vai deixando um like aí, gente. Vamos meter uns 5 mil aí, vamos meter uns 5 mil, vamos meter uns 5 mil likes aí para a gente também, tá? Olha só, presta atenção, presta atenção. Paulinho, 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 tá? Já avisou o Corinthians que se o Corinthians quiser renovar com ele, ele vai baixar o salário bastante, tá? Essa é a informação que eu recebi lá no Parque São Jorge hoje, tá bom? Informação importante aí para vocês. O Paulinho, o Paulinho, ele pode ser importante para o Corinthians se ele estiver bem, viu? Tá? Lembra que eu falava para vocês que eu aceitava o Paulinho? E não é uma contradição do Samir de 2024 para o Samir de 2023. Eu sempre falei, não tem problema você ter um jogador com 35 anos ou até dois. O Real Madrid foi campeão com o Modric, Kroos, quem mais tinha lá de 35? Benzema, Benzema, Modric. O ruim é quando você tem, o ruim é quando você tem 10 jogadores acima de 30 anos sem demasia. Aí não vale, entendeu? Aí não vale, tá? Aí não vale. Então é... Agora, o exemplo que eu usei é do Fernandinho no Atlético Paranaense. Vocês lembram que eu usava esse exemplo? O Fernandinho era o único jogador de 35 anos e voava. Salve, fiel! Recado importante agora no canal Alerta Corinthians. Você já conhece o site de apostas do Win? Não? É uma das melhores casas de apostas do mercado do mundo. E olha só, fechamos uma parceria e tem uma super oportunidade para você aqui do canal. Colocando o nosso código ALERTA11 do mesmo jeito que está aparecendo aí na tela, você ativa aí o bônus de 500% no seu depósito. Isso mesmo! 500% no seu depósito. Isso significa que você colocar aí, depositar 100 reais vira 500. Depositou mil vira 5 mil reais. Então não perde tempo. Corre lá agora no site, se registra e coloca o código ALERTA11 para você ativar o seu bônus aí e participar dessa grande oportunidade. Mas é por tempo limitado, hein? É por tempo limitado. Corre lá agora no site e se registra com o nosso código ALERTA11 para você garantir aí 500% de bônus no seu depósito. Então não perde tempo. Corre lá no site, se registra. Está vendo ali código promocional? É só você clicar ali no código promocional, se registrar e colocar o código aí ALERTA11 igual está aparecendo na tela aí para você ativar o seu bônus e participar dessa oportunidade. Vai ficar fora dessa? Lógico que não, né? Corre lá que é tempo limitado. Já já esse código vai aspirar e você vai perder. Então não perde tempo. Vai lá no site, se registra, coloca o nosso código ALERTA11 para você ganhar aí e ativar na hora. Se ativa na hora 500% de bônus no seu depósito. Mas jogue com responsabilidade e lembrando que é para maiores de 18 anos, tá bom? Venha se divertir com a UIN. É fiel, corintiana. E essa história aí que o Maicon pode jogar no Flamengo, fiel. O Flamengo já negocia com o Shakhtar Donetsk, né? O clube que tem os direitos econômicos do jogador. O Maicon está emprestado aí até o final de 2024 até o final de 2024 para o Corinthians. O Flamengo entrou na parada, está negociando com o time ucraniano, já fez duas ofertas na onde a primeira já foi recusada e a segunda agradou os dirigentes ucranianos. Porém, o Corinthians vai ser avisado caso a oferta seja aceita, né? Para tentar igualar a oferta do Flamengo ao time ucraniano, fiel. E aí, o Corinthians teria o Maicon definitivo no timão. O Tite, né? Provavelmente, como já trabalhou com o jogador, pediu a contratação do jogador e o Flamengo está forte aí querendo tirar o Maicon do timão. E você, fiel, torcedor? O Maicon se sair vai fazer falta? Ele deu uma encaixada e com o Antônio Oliveira nos últimos jogos, né? O Antônio Oliveira até elogiou bastante o jogador. Fez o gol, né? Na última rodada contra o Santo André. Vem jogando bem. No ano passado, em 2023, ele foi muito abaixo, né? A torcida pegou muito no pé dele. Mas nessa temporada ele começou bem, né, fiel? O Antônio Oliveira quando chegou deu confiança para o jogador. O jogador vem desempenhando um bom futebol. Porém, né, o Paulinho está voltando. Não sei não, hein? Você liberaria aí o... Você faria a questão do Maicon no Corinthians? Ou você negociaria, deixaria ele ir para o Flamengo? Comenta aqui embaixo qual é a sua opinião sobre esse assunto do Maicon. O Flamengo está forte na parada, quer o Maicon, e vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Mas se a oferta for aceita pelo clube ucraniano, o Corinthians tem 48 horas para fazer uma nova oferta para igualar os valores do Flamengo e ficar com o jogador em definitivo, fiel. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa situação. Eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu trago aqui no canal. Então, ó, é importante que você ative o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia do Corinthians, tá bom? Vou ficando por aqui. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians! tchau!